O trabalho de melhoramento das praças e locais públicos de vivência em Balsas já é uma marca da atual gestão. Agora a parte superior da Praça da Igreja Matriz será totalmente reformada. Os serviços já iniciaram e a assinatura da ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Dr. Eric na noite desta última terça-feira, dia 10 de agosto. Praça da Matriz, juntamente com a Praça da Catedral, mudaram a qualidade de vida da população. A Praça da Matriz foi realizada a sua primeira etapa, que já está trazendo um espaço amplamente saudável para que todos possam praticar esporte, reuniões familiares, lazer, convivência. Agora chegou a vez de fazer a parte de cima, que fica ao lado da igreja, que vai ser uma obra rápida, que também vai se tornar um espaço fantástico para a convivência das pessoas que moram na cidade de Balsas. Eu percebi que essas praças, esses espaços públicos, também a exemplo do canteiro central da Avenida Dr. Casuzinha, a exemplo da Praça Saraiva, lá na Trisdela, estão trazendo muita alegria para a nossa população. É por isso que estamos investindo cada vez mais em espaços públicos, em praças, para que a qualidade de vida das pessoas que moram em nossa cidade melhore a cada dia. O serviço está sendo acompanhado de perto pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. O recurso para a reforma da segunda parte da Praça da Igreja Matriz foi adquirido através de arrecadação própria do município. É uma grande honra para mim poder estar assinando a segunda etapa também, onde eu assinei a primeira, conseguimos concluir, e a gente está vendo aqui, todo mundo fazendo sua caminhada, fazendo aqui, se divertindo, é o tipo da coisa. A gente vê o empenho da gestão, Eric. A gente vê que aqui era para ser uma obra do Ministério do Turismo, mas o prefeito, ciente que a gente deveria logo começar, estamos fazendo com o recurso próprio, numa margem de quase 500 mil reais. Está entendendo isso pensando em quê? Na melhoria de qualidade de vida da população. O compromisso da gestão, doutor Eric, é de trazer mais qualidade de vida para os balsenses e visitantes, oferecendo diversas opções de lazer para a população. E a gente está encerrando esse período de pandemia, com certeza vai ter nossos festejos no ano que vem, com fé em Deus. Então, doutor Eric, resolveu fazer essa com recursos próprios mesmo, do município, para que seja feita logo, para que no outro ano a gente possa desfrutar da Praça da Matriz, completa nos nossos festejos, com fé em Deus. E ela vai ficar linda e vai complementar toda a beleza que foi, todo o sucesso que foi, esse outro lado aqui da Praça da Matriz. Na Praça da Igreja Matriz, acontece o tradicional festejo de Santo Antônio. A previsão é que no festejo de 2022, o local já esteja pronto para receber os fiéis. A empresa Ascom Engenharia é a responsável pela execução dos trabalhos de reforma da Praça da Igreja Matriz. A gente iniciou ontem, com serviço de demolição e retirada de entulho. Hoje vocês podem ver que a gente também já iniciou o fechamento, a colocação dos tapumes. A obra em si, ela tem previsão para ser entregue no início de dezembro, antes da chuva, já para entregar essa obra para a população de Balsas. É uma obra que tem a configuração bem parecida com a primeira etapa que foi feita da Praça da Matriz, toda em concreto, polido. Com isso, levando para a população mais um local de lazer, para que as pessoas possam vir à noite, curtir. Mais uma obra que a Prefeitura de Balsas vai entregar em um pouco período de tempo. Presentes na solenidade de assinatura da ordem de serviço, os vereadores Mauro César e Cármen e Letícia falaram o quanto é importante a Praça da Igreja Matriz para a cidade. E agora, com a reforma da parte superior, o local ficará mais bonito e moderno. Para iniciar a obra agora, o prefeito Dr. Eric, é a obra que dá o restante da Praça da Matriz, que é o outro lado que ficou da Praça da Matriz para ser concluída, e hoje vai ser assinada a ordem de serviço. É mais um momento de muita alegria que nós temos de estar, provavelmente daqui a mais alguns dias, recebendo essa obra, assim como tantas outras. Nesse momento, eu quero parabenizar o prefeito Dr. Eric e todas as pessoas, todos os deputados, o apoio também do Legislativo aqui de Balsas para que esses trabalhos sejam realizados, porque é com tudo isso quem ganha é o povo.